Nossa semana está chegando ao fim, a praia vai continuar aqui e você tem que aproveitar o verão. As dicas de hoje são gerais para você aproveitar muito bem essa estação do ano. Por que é importante observar a qualidade da água do mar? Dependendo do mar, se o esgoto está desembocando nesse mar ou o tipo de contaminação da areia da praia, é preciso sempre checar antes de frequentar essa praia, porque essa água pode ser um vetor de contaminação de diversas doenças. Dermatites, gastroenterites, que são as diarreias, e várias outras que podem ser bem graves. Então a gente precisa sempre entrar na internet, aqui em São Paulo, a gente checa pelo site da CETESB, qual área, qual água do mar está própria ou imprópria para banho. Pode acontecer às vezes de alta temporada, ao final do ano, uma água que era própria ficar imprópria. Com certeza, porque tem aquele lance da maré baixa, maré alta, do esgoto que está ali sendo jogado naquele mar. Então às vezes o esgoto chega, às vezes ele não chega. Então você sempre tem que estar acompanhando isso. Como que a gente pode escolher um local ideal para instalar a família aí na areia da praia? A primeira coisa que você tem que fazer realmente é checar nos sites apropriados se aquela água está própria ou imprópria para o banho. Depois existem algumas coisas que você mesmo pode observar. Se o esgoto está a céu aberto ali, desembocando nesse mar. Se existem banheiros públicos ali naquela praia, que isso também influencia bastante. Se a praia é frequentada por animais, porque os animais evacuam e urinam na areia. Isso também pode ser uma forma de contaminação. E também a qualidade da praia em geral, como por exemplo, lixos, né? Se a praia está com muito lixo, com pouco lixo. O mais apropriado é você realmente observar a área que você está querendo ficar. Doutora Marina, existe uma qualidade de água ideal para a gente estar ingerindo aí nessas cidades litorâneas? O mais apropriado é você evitar a água de galão, aquele galão de 20 litros, porque já tiveram casos de serem adulterados esses galões. Então você tem que optar pelas águas minerais menores, compradas em fardos, aqueles fardos fechados, para você ter na sua casa na praia. Agora, se você estiver já na praia e precisar beber água, o mais indicado é a água com gás. Por quê? Porque também já existiram casos de água mineral adulterada na praia, que foi aí um vetor de contaminação para várias doenças. A água com gás, quando você abre, você ouve o barulho do gás saindo, então você tem certeza que essa água não foi adulterada. Ficar com a roupa de banho molhada, em contato com a pele o dia todo, que problemas, que malefícios isso pode estar trazendo para o nosso corpo? Existe risco de contaminação nesse tipo de hábito? Nas mulheres, você pode ter aí as doenças do trato geniturinário, principalmente a candidíase. A candida é um fungo que está presente na microbiota da genitália feminina, mas existem algumas situações que propiciam isso virar uma doença, virar a candidíase. No caso, o biquíni molhado, o ambiente quente e úmido por muito tempo, é um ambiente apropriado para a proliferação desse fungo, que aí pode gerar a candidíase, que vem com muito prurido, que é a coceira, vermelhidão, dor, inchaço, tem que ser tratado. No homem, além da candidíase, também no aparelho reprodutor masculino, existem também as micoses. Aquela micose ali ao redor da sunga, ali na região inguinal, perto da genitália masculina, também é devido a ficar com a sunga molhada por muito tempo e no calor. Para finalizar, então, as nossas dicas, o que não pode faltar na mochila de quem está vindo passear para a praia? Primeira coisa é um vidrinho de álcool gel. Isso sempre tem que ter para você higienizar as suas mãos antes de comer, antes de mexer nas crianças, isso é super importante. Depois, sempre uma toalha de banho, para você sempre colocar, não ter contato direto com a areia, e também para se enxugar e manter o seu corpo sempre seco e não molhado. Outra coisa importante, a água. Se você puder trazer a sua água ao invés de comprar a água da praia, isso também serve para os alimentos, é super importante. Se você puder trazer o seu alimento que você mesma fez, que você mesmo manipulou, de uma forma bem higiênica, na bolsinha térmica, e não deixar ali no sol, fritando por muito tempo, que isso também pode ser um veículo de contaminação. Muito obrigada, doutora Marina, pelas dicas aí durante toda essa semana. A gente vai ficando por aqui, você continue curtindo o verão com bastante responsabilidade.